Opa, e aí tudo bem? Nesse vídeo eu quero te contar um pouco mais da minha experiência com Cibutramin. Eu fiz a utilização desse produto durante 5 meses, tá? Com 5 potes e eu quero te contar se valeu a pena o investimento, se trouxe resultados, se eu tive algum mal-estar, né? Vou contar meu dia a dia com esse suplemento e se ele tem o efeito sanfona, porque já tem mais de dois meses, tá? Que eu terminei de fazer uso dele. Eu quero te contar se eu permaneço com os resultados, se é que eu tive algum tipo de resultado ou se eu tive o efeito sanfona, tá bom? Então fica até o final, porque muito provavelmente eles vão retirar esse vídeo do ar a qualquer momento, tá? Porque eu vou contar toda a verdade sem esconder nada e possivelmente com esse vídeo eu vou estar te livrando de uma grande farsa, né? Uma grande mentira, um grande golpe que está acontecendo aqui na internet com o Cibutramin, tá? Então é muito importante que você assista esse vídeo do início ao fim, não pule nem um pedacinho, porque às vezes um pedacinho que você pula, você pede informação muito importante que pode estar te ajudando a não se arrepender na sua compra desse suplemento, tá? Pessoal, antes de comprar o Cibutramin porque eu tava querendo, né? Emagrecer, como qualquer pessoa aí que tá procurando esse suplemento, tem certeza que quer emagrecer de forma natural. Por que que eu falo de forma natural? Porque eu já tentei fazer algum tipo de método, tá? É... Pra conseguir emagrecer de forma rápida, porém eu não tinha resultados e quando eu tinha, eu sempre tinha efeitos colaterais. O grande exemplo disso é esse produto, que eu não vou mostrar o nome, porque eu tenho medo de dar algum direito autoral, algum processo, mas enfim, eu tomei esse produto e eu tomava três cápsulas dele por dia, tá? É... E quando eu fui tomando ele, à medida que foi passando tempo, eu fui sentindo efeitos colaterais, com dor de estômago, dor de cabeça, mal-estar em geral. Então eu parei de tomar esse produto, eu até consegui perder cinco quilos com ele, porém, né? Eu parei de usar porque eu não tava mais aguentando, meu organismo não aguentava mais tomar esse tipo de suplementação, porque era muito forte mesmo. E eu queria emagrecer, né? Porque eu me olhava no espelho e não gostava do que eu via. Eu sofri alguns apelidos, tá? De amigos, de conhecidos, me chamando de gordinho, né? De pinguim. Cara, eu odiava esse apelido. Isso me deixava muito triste, com a autoestima muito baixa. E quando eu ficava frustrado, o que que eu ia fazer? Eu ia comer isso aqui, tá? Ia comer chocolate, ia comer frituras, refrigerante. Era um cara muito obcecado, muito viciado em doces, tá? Em frituras em geral. E você sabe que quando a gente come isso aqui em excesso, a tendência é a gente engordar cada vez mais. O grande terror pra mim era pela parte da noite. Eu não conseguia me controlar de jeito nenhum. Quando davam seis horas da tarde, já começava aquela fome insaciável, que eu sempre comia, ficava cheio, mas tinha mais vontade de comer ainda. Então você sabe que isso faz a gente engordar, né? Se a gente não tem uma boa alimentação, não tem uma atividade física regrada com isso tudo, então você só vai engordar cada vez mais. E eu procurei, como eu falei, vários tipos de alternativa, eu não consegui. Fui a várias especialistas, você fala nutricionista aqui na minha cidade pra me recomendar alguma coisa que pudesse me ajudar. E não consegui. Foi aí que eu fui a uma nutricionista de outra região e ela me recomendou o Cibutramin, tá? Eu fiquei um pouco confiante com o produto quando ela falou, porque eu vi que era um produto realmente 100% natural, registrado na Anvisa, ou seja, ele passou por vários testes, por várias validações e foi comprovada a sua eficácia, tá? Pra você que não sabe, a Anvisa é a Agência de Vigilância Sanitária aqui do Brasil que fiscaliza os produtos pra ver se realmente funciona, se eles realmente cumprem com tudo que promete. E o Cibutramin tinha passado por esses testes, então eu fiquei um pouco confiante, perguntei pra ela onde comprava o site, né? Ela me passou o link, inclusive vou deixar o site oficial onde eu comprei o Cibutramin, que nem descendo o vídeo, caso você não saiba qual o site oficial do produto, tá bom? E quando eu comecei a tomar, pessoal, eu tomava duas cápsulas por dia, uma pela manhã e outra pela parte da noite, tá? Pra ser bem sincero contigo, tá? Não acredite em falsas promessas. Quando eu comprei o Cibutramin, eu tinha visto alguns vezes aqui no YouTube, eu vi várias pessoas falando que você vai ter resultado expressivo em uma semana, tá? Nos seus primeiros dias, se não é assim que funciona. Eu vi bons resultados com o Cibutramin depois de três semanas, quase quatro semanas de uso, tá? Eu percebi que eu tava conseguindo ter um pouco mais de exposição no dia a dia, porque antes eu ficava muito cansado, qualquer coisinha que eu fizesse, eu ficava, né, cansado demais, então eu acabava nem fazendo direito as tarefas do dia a dia. Eu percebi que eu tava tendo muito mais de exposição, sem ficar cansado direto, e também que eu tava conseguindo inibir um pouco o meu apetite, principalmente em relação à noite, tá? Como eu falei, onde eu tinha mais dificuldade, então eu tava conseguindo controlar os alimentos, então consequentemente, com esses dois benefícios alinhados, eu tava conseguindo emagrecer. No meu primeiro mês de uso com Cibutramin, eu consegui perder dois tiros, tá? Já no segundo mês, tá? De uso com Cibutramin, eu consegui perder seis quilos e trezentas e poucas gramas. No meu quarto mês de tratamento, eu já tinha perdido mais de dez quilos, tá? Pra ser mais exato, foi doze quilos e oitocentos e poucas gramas, quase treze quilos, fazendo somente o uso do Cibutramin. Quando eu tava no meu segundo mês de uso dele, eu liguei pra minha nutricionista, falei que eu tava gostando, que eu tava tendo resultados, e ela me passou uma dica, tá? Que eu vou até passar pra vocês aqui, que é beber muita água durante o dia, tá? Porque água ajuda seu corpo a ficar mais hidratado, melhora a absorção dos nutrientes do Cibutramin no seu organismo, então você vai ter um resultado um pouco mais rápido. Depois que eu aderi essa dica no meu segundo mês, né? No segundo mês em diante, eu comecei a ver resultados mais expressivos ainda, tá bom, pessoal? E depois, né? Do tratamento completo aí de cinco meses, com cinco potos, eu fui de oitenta e sete quilos pra setenta e um quilos, somente tomando o Cibutramin, tá? Eu consegui melhorar um pouco a alimentação, como eu falei, ele melhora muito o seu apetite, o seu hábito alimentar, né? Então, você não vai ter muita dificuldade de conseguir alinhar uma boa alimentação. E também, né? Tem mais disposição. Então, eu também fiz uma atividade física, coisa básica, tá? Uma caminhada aqui perto da minha casa, tá? Aqui tem uma praça, fiz uma caminhada de leve. E eu percebi que isso ajuda demais no tratamento. Então, se você conseguir alinhar com a boa alimentação, fazer um pouco de atividade física, não precisa de ser de forma exagerada, faz uma, duas vezes por semana, ou até mais, tá? Se você conseguir, você vai ver que vai ter mais resultados ainda, principalmente bebendo muita água durante o tratamento. Então, no meu tratamento inteiro com o Cibutramin, eu consegui perder todos esses crianças. Então, cara, hoje eu me senti uma pessoa mais feliz, mais sociável, eu consigo tirar fotos, consigo até gravar um vídeo aqui, né? Porque antes eu tinha muita vergonha disso. Consigo ser mais presente nas minhas redes sociais, porque antes eu não gostava de mostrar meu rosto, porque eu achava ele um pouco inchado, meus braços eram muito largos. E também, eu tinha muita gordura localizada. Ele também tirou muitas minhas gorduras localizadas que eu tinha na região da barriga. Consigo hoje, né? De ficar sem camisa aqui dentro de casa, que eu tinha muita vergonha, que às vezes chegava meus parentes, meus tios aqui. Eu ficava aquele cara gordinho, tá? Era o único cara da família que era gordinho. Então, era muito frustrante pra mim. O Cibutramin me ajudou demais a melhorar a minha autoestima, me deixar mais feliz, mais contente com o meu próprio corpo. E tem até vários elogios aí da minha família, que eu consegui mudar, melhorar a minha aparência como um todo. Então, cara, o Cibutramin realmente valeu muito a pena pra mim. Porém, você tem que entender o quê? Que não é um resultado rápido, não é do dia pra noite. Você tem que entender também que tem que usar o produto original. Eu vejo que várias pessoas não têm resultados com o Cibutramin, porque acabam comprando a formulação falsa. E o Cibutramin original, pessoal, ele só vende pelo site oficial do fabricante, que a minha própria nutricionista me falou. Então, pra estar te ajudando, pra você não cair mercado livre, a LX comprar a formulação falsa, eu vou pegar o mesmo link, tá? Do site oficial do Cibutramin e vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá? Aqui no primeiro link da descrição do vídeo, tá? O site oficial. E também o tratamento que eu fiz, tratamento de 5 meses, com 5 pós, que eu tive o melhor resultado possível com esse suplemento, tá? Caso você não ache aqui na descrição do vídeo, eu vou deixando o primeiro comentário fixado pra estar te ajudando, tá? Esse link do site oficial, do tratamento que eu fiz de 5 meses, com 5 frascos do Cibutramin. E ao final desse tratamento inteiro, tá, pessoal? Ah, tem mais de 2 meses que eu terminei de usar ele, todos os resultados que eu tive com ele, eu permaneço. Então, ele não tem o efeito sanfone. Então, pode ficar tranquilo, que é de vez em quando você engorda 1, 2 kg, eu já consigo engordar 2 kg, mas eu consigo regrar novamente. Então, é coisa que você vai, sobe, tá? Mas isso é a forma melhor, porque antigamente eu engordava 3 kg e era só aumentando, só aumentando. Hoje não, hoje eu consigo engordar um pouquinho, que é natural, é normal, tá, de qualquer pessoa. E você consegue regrar sim, porque o Cibutramin melhorou muito a sua saúde, né, em todo aí do seu corpo, tá bom, pessoal? Então, é isso. Pra ter te ajudado com esse vídeo, se você tá usando o Cibutramin e não tá usando, deixe aqui nos comentários a sua experiência, lembrando que o site oficial tá aqui abaixo. Eu fico por aqui, pessoal, até a próxima.